Estou muito feliz com o que eu venho fazendo, acho que a equipe desses últimos jogos também cresceu muito. Toda vez que a gente tem um time sólido, que faz bons jogos, é lógico que o individual aparece. Então, estou muito feliz, sei que tudo isso que eu estou vivendo tem muitas pessoas envolvidas por trás, jogadores, comissão, todo o staff, todo mundo contribui um pouquinho para que eu chegue ali dentro do campo e faça um gol, comemore um gol, ganhe um jogo. Então, é isso, estou feliz e espero continuar fazendo bons jogos, ajudar o Palmeiras e a gente conquistar títulos. Eu sei que a vantagem que a gente fez é uma vantagem expressiva, grande, não adianta falar que não, mas eu acho que o compromisso nosso é com a gente mesmo, o que a gente tem que fazer, e no nosso limite, e como eu falei antes, contra o Atlético Mineiro também, eu acho que a gente tem que entrar como se não tivesse vantagem nenhuma e no final do jogo, a gente, se Deus quiser, comemora a classificação. Não dá nem para comparar o Alex, eu com o Alex, no esquisito falta, ele dispensa comentários, é um cara que eu admiro, já falei em várias entrevistas, várias vezes, mas acho que é importante a gente ter um pouquinho de tudo, então, bola parada também é importante, define muito o jogo, espero continuar treinando para continuar decidindo jogos, porque eu acho que isso é o mais importante.